O jornalista revela o segredo de Graciele. Olha, eu vou contar aqui para vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Segundo fala, se fala, Graciele participou de mais uma inseminação artificial colocando um embrião para ver se desenvolvia. Todo esse período que ela ficou na fazenda, ficou sem viajar com Zezé, só viajava quando era de jatinho, entendeu? Era porque ela estava no período em que foi colocado o embrião e daí ia ver se ali o organismo dela aceitava e desenvolvia, partia para uma gestação normal. Ela foi à casa da mãe, entendeu? Comunicar que estava grávida, só que ela perdeu. Os jornalistas disseram que ela disse que estava gorda, que ela estava inchada, que ela tinha comido muito. tudo aquilo, ela estava num processo já de início de gravidez, mas o organismo dela não consegue segurar a gravidez. Tanto os óvulos não estão mais em boas condições, porque ela já é uma pessoa já de idade, como o organismo dela não consegue sustentar a gravidez. Aí ela, aqui todo mundo dizendo, que ela acorda, estava muito sonolenta, estava muito cansada, Zezé tinha ido sozinha, ela pouco aparecia. Tudo isso era consequência da revolta que ela estava dentro dela, agredindo todo mundo, porque ela não aceita essa condição dela de não engravidar. E cada vez mais, ela se convence de que não vai ser mãe. Vai continuar sendo a mãe dos cachorros dela. E aí? Deixa aí o seu comentário. A crítica que se faz é que acham que ela deveria, já que ela fala tanto da vida dela e a vida dos outros, ela deveria ser real, mostrar um pouco mais da realidade e deixar de viver nesse mundo de falsidade, de belezas que não existem. Deixa aí o comentário.